Música 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 Boas pessoal, sou amiguinhas, bem vindos ao meu canal Estamos aqui num Skywars Outra vez Vamos aqui para uma meia hora Vamos ver como é que corre Vamos ver aqui a aquecer Vamos aqui ao music Vamos lá ver como é que corre Vamos lá ver Vamos À noite botaram para jogarmos à noite Tan tan nan 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 Quem és tu? Ixi Ixi Estou feito ao bienf Música Ok. E aí 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 E aí